Boa noite a todos. Vamos começar mais um jogo de Black Crusade. O que vocês se lembram da última sessão? Aconteceu bastante coisa na última sessão. A gente começou naquela nave lá, que tinha caído no planeta, que estava o nosso artefato que nós buscávamos, e nós descobrimos que ela foi atacada, mataram a população e roubaram o que a gente estava procurando. Então, a gente voltou para o entreposto comercial que tinha lá antes, isso foi na cidade, que tem lá no planeta, e começamos a investigar para encontrar mais informações sobre o artefato que nós estávamos procurando. A gente descobriu que nesse entreposto comercial, eles tinham um comércio bastante grande de escravos, eles vendiam escravos. E alguém notou, se eu não me engano, foi o músico que notou, é o... O que se chama dele? O Dagobard. Que entre os escravos ali, estavam utilizados em forma da nave, da nave que caiu lá. Então nós compramos esses escravos para tentar recuperar informações. Eles disseram pouca coisa para a gente, E nesse meio tempo, se eu não me engano, teve uma coisa importante, né? O que rolou foi o seguinte, na hora que eu fui tentar ver esses escravos, deu um problema no meu capacete, entendeu? Aí eu não tava enxergando. Aí como eu não tava enxergando, tinha uma porra de um Dark Elf. Dark Elf? Dark Eldr. Dark Eldr no caminho, entendeu? Aí eu tropecei nele. Aí eu pedi desculpa, ia continuar o meu caminho, mas ele tava querendo arrumar treta. Aí nós escorraçamos ele e ele saiu correndo que nem uma menininha cagando por aí. Ou um menininho, ou o que quer que seja. Sabe? Ele saiu correndo que nem qualquer coisa. Aí, continuamos. Bem, aí depois da treta com o Dark Eldr, né? Nós estamos tentando extrair informações das pessoas sobre os vendedores dos escravos, né? Só que a pessoa não tava querendo colaborar muito com a gente. Pelo menos eles queriam um outro grupo de pessoas extraordinárias e eles morriam de medo deles. E tentamos, de tudo que a gente pôde, não conseguimos conquistar a conquista deles apenas no Bobó. Então, a gente tava investigando. O cara encontrou que tinha uma arena de duelos, que era, aparentemente, uma região lá. Que foi um buraco no chão, que foi aberto por um ataque de uma arma Eldr, né? Neste local aí, nesta arena, tem umas competições de radiadores e coisas assim. E nós desafiamos um grupo de radiadores que eu não vou lembrar o nome agora... David Sanders, que era meio que... os caras da casa, né? O tipo da casa. Aí, nós enfrentamos todos eles, derrotamos eles, ganhamos um pouco de moral com as pessoas. E vimos que pra ganhar moral com as pessoas, pra dar uma boa ideia, pra construir tudo o que a gente quer. E nós tentamos ganhar a moral, mais uma vez, e pra isso, fomos falar com o líder do lugar. Shadow Eage, alguma coisa, que é o líder do local. Shadow Eage Vycarat. Shadow Eage Vycarat. Até aqui no mapa, inclusive. Tá faltando um peso no vídeo. Aí, nós fomos falar com ele, né? Tipo, ver se ele podíamos informar o que nós precisávamos, né? Algumas informações. E ele disse que sim, se a gente fizesse um trabalhinho sujo pra ele. Segundo o que ele falou pra gente, tem um grupo de mutantes, né? Que, de vez em quando, ataca aqui a cidade. E eles só se reuniram pra uma região aí. E aí que a gente vai lá e seria um problema maior. Que eu lembro é isso. E é isso. Vocês estão ali, então, na frente do ViCraft. E acho que vocês aceitaram, né? O ViCraft diz, então, pra vocês... Que o acampamento dos Scabscales... Fica alguns quilômetros pra fora do... Dos Whipping Halls. E ele dá mais ou menos uma direção pra vocês seguirem. E vocês... Lá... Lembrando do mapa lá, você sai pela parte de baixo, né? Não lembra aí do mapa... Apareceu aí? Uhum... Apareceu. Vocês saem pela parte de baixo, que parece uma coluna... Uma nuvem ali embaixo, né? E vocês vão dando, mais uma vez... Pelo meio do... Da região árida do planeta, né? Dando que são muitas colunas de basalto... Que são... Que vão ponteando... Uhum... O terreno. Vocês passam... Depois de algumas horas... Não chega a ser algumas horas... Mas, depois de alguns minutos... Vocês passam pela Viluche, né? Mais uma vez. E depois avançam... Um pouco mais além... Dessa região. Eventualmente, vocês observam... Uhum... O que parece ser... Uma montanha que parece feita de camadas, sabe? De altcopy, né? Parece que são... Tipo... Várias pedras... Grandes... Uma sobre a outra... Fazendo tipo uma grande coluna... Em vez de ser uma coluna reta, lisinha, sabe? Várias pedras... Fazendo vários... Níveis... De altitude. Além das colunas... Também tem essas regiões de altitude... Essas pedras... Essas... Pedras gigantescas aí... Que vão fazendo... Uma pequena montanha... Né? Em cima da outra... Em uma delas... Mais ou menos... Na direção onde vocês precisavam seguir... Vocês veem... Uma fumaça saindo... Uma fumaça não muito grande... Provavelmente alguma coisa... Tipo uma fogueira... Este... Oi... Vou... Vou... Stealthiar... Na frente... Minha capinha do Poder Supremo... E vou em Stealth... Quanto que ela dá menos? Mesmo? Mais vinte, né? Acho que é mais vinte... Quanto que ela dá menos? Mesmo? Mais vinte, né? Acho que é mais vinte... Acho que é mais vinte... É... Mais vinte de... Então vou rolar um Stealth... Aqui tem algum bônus? Alguma coisa? Se tem aí um bônus... De... Vinte por causa do tempo... Veio pra ainda tomar chuva... Bastante vento também... Nossa... Que target alto... Né? Deu... Foi bom... Foi bom... Acho que eu to Stealth... Não... Só ta muito Stealth... Se você chega... Os Cavs Kays... Eles são... Um... Ruidosos... Sabe? Eles fazem muito barulho... Muita... Algazarra... Você vê o acampamento deles... Em cima de uma pedra... Tipo... O acampamento deles é... Principalmente grande... Você acha que... Deve ter uma quantidade... Interessante de pessoas ali em cima... É... Tem algum assim... Que parece ser mais ameaçador... Algum líder... Ou é só bagunça mesmo? Só bagunça que não... Tipo... Tem umas cabanas... Onde eles... Parecem estar... Morando... Nas tendas... Sabe? Tipo... Uma coisa bem rústica... Mas devem ficar meio amontoados... Dentro desses lugares... É... Mas essa é uma progressão... Tipo... É uma progressão... Tipo... Você percebe... Tipo... Um Scab Scale... De repente aparecendo... Subindo do outro lado da montanha... Sabe? De repente aparece mais um... Você fica ali um tempinho observando... Pra dar uma olhada... Pra como isso funciona demais... Então... Você lembra das palavras do Minecraft... Que... Quando eles se juntam... De repente... Outros começam a aparecer junto... Até que eles formam... Um grupo... Muito grande... Pra poder atacar... Algum lugar... Próximo... Provavelmente... O mais próximo aqui... Até onde vocês sabem... São os Whipping Halls... Os Whipping Halls... Entendi... Tá... Bom... Eu passo essas informações... Pelo... Micro Beats... Que a gente tem... Imagino que isso seja... Tranquilo, né? Sim... É... E eu vou buscar uma posição... Em que eu posso... Posição de Snipers... Vou deitar num lugar... Jogar minha capa por cima... Ficar observando... E falar pra galera... E... Eu dou cobertura... Por trás aqui... Pra eles... São quantos? Olha aqui... Não... Tipo... Não tem uma posição... Alta... Pra você subir... Tipo... A parte de cima... Onde eles estão... É bem flat... Então... Você fica meio que no chão... Mesmo... Só... Na beiradinha... Assim... Onde você sobe... Até o... Até a beirada... Da... Desse pequeno morro... Aí... De pedras... É o melhor lugar que você consegue... Arranjar... É... Não precisa ser mais alto... É só num... Num local em que eu possa ficar longe... Mas tipo... Eles não prestam atenção em você... Sabe? Muito desatentos... Muito ruidosos... Sabe? Estão toda hora discutindo... Conversando... Vamos dar umas brigas... De vez em quando... Sabe? E... Você conta... Tipo... São muitos... Você acha que é aí... Uma... Uma ordem de... De mutantes... É... Bom... Eu passo as suas informações... Tem algum local... Que parece mais interessante... Para... Fazer um ataque... Um... Termoplas Style... Ou... Algum local... Que a gente possa... Não sei... Dar uma estratégia... Para... Pegar a maioria deles... Sem muito problema? Olha... Ele não... Muito difícil... Cara... Tipo... Aonde vocês estão... Subindo... Aonde você subiu... Mais ou menos... Tipo... A menos que vocês subam... Pelos lados... Mas é uma subida... Difícil... Você achou um lugar... Mais ou menos fácil... De subir... Até esse morro... Então... Você acha que... Assim... Não tem nenhum... Não tem nenhum lugar... Para você ter... Nem... Nem precisa ter cobertura... Aqui em cima... Sabe... Faz um desenho... Ou mapa... Ou qualquer coisa... Assim... Para eu ter um mapa... Para a gente pensar um pouco... Que isso... O mapa... Olha que menino... Bom... Ai... Eu esqueci de tirar o... Tá lá... Tô com um mentinho... Pequeno... É... Tipo... Esse acampamento... Parece pequeno... Mas... Grupo em si... Não é totalmente... Tão pequeno... Sabe... Como eu falei... É uma... Pequena horda... Coisa que vocês já enfrentaram... Mas... O razoável... De... Integrantes... Nessa ordem... Você vê... Na imagem... Eu peguei aqui... Uma imagem... De algum mutante... Na internet... Que é... Mais ou menos... Assim... Não sei... Pra todo mundo... Bonito... Oi... Estê... Eles parecem ter arma... À distância... Algum tipo de tiro... À distância... Ou é só... Uma porradaria... Mesmo... Olha... Você vê... Vários deles... Carregando... Shotguns... Mas... Tipo... Uma shotgun... Bem... Velha... Carregando... Tem as porra... Bem fodida... Mesmo... É... Até... Até... Fazendeiro... Tem uma coisa melhor... Tá... Tipo... Você não consegue... Pegar uma posição melhor... Para disparar neles... Que não for... Até essa linha aqui... Sabe... Tô vendo... Tô vendo... Tô vendo... Essa linha aqui... Para baixo aqui... É... Que é no cantinho... Tá... Boa... Aparentemente... Não tem uma... Uma abordagem mais inteligente... Do que simplesmente... Chegar e descer o cacete... Na horda inteira... Se alguém tiver alguma ideia... Melhor... Soltou do ouvidos... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Granadas... Qual granadas? Eu acho que ela tem Legion... Crack Grenades... Acho que... Acho que... Acho que... Acho que é Crack... O problema é que Crack... Acho que não vai fazer muito... Estrago numa horda... Ela não explode... Sabe... Fazer rombos... Não... Tá escrito... Tá escrito... Legion Grenades... Eu... Era Crack... Era Crack... Era Crack... Era Crack... Era Crack... Com certeza... Que ninguém conseguiu achar a Freddy... Ah então... Tipo... A que eu passei pra ela... Era Crack... Pelo menos... É então... Porque nesse mundo... Não tem... Porra de granada... Isso não dá... Isso não dá... Abrir buraco no chão... Abrir buraco no chão... Tipo... Buraco pequeno... Sabe... É uma granada... Que o poder de destruição dela... É mais concentrado... Então... O impacto dela... É bom pra penetrar a armadura... Pra fuselagem... E ferir... Mas pra fazer estrago em... Escala grande... Ela não... Não presta... Você pode tacar no chão... Você vai abrir um... Buraco... Meio fundo... Mas ele vai ser pequeno... Tá tipo... Tá melhor uma bola de basquete... Chutando aqui... Sabe... Não consigo pensar... Como exatamente... Eu... Poder ter sido tido de uma Crack... Sabe... Isso é só um chute... Meu... Não vai ter muita opção... A gente vai ter que chegar lá... E pegar a horda... De preferência... Causar uma morte... Para conseguir outro... Que ele chega inderente... Você tem Scrutiny? Não... Scrutiny... Eu acho que não, cara... Se for... Eu... Tipo... Só tenho a Skill... Porque todo mundo tem... Vai ser a menos 20... Não... Todo mundo não serve... Não... Eu... Passo o que eu falei... Eu posso dar apoio... A distância... É... É... Você pode ver... Tipo... Essa pergunta de armas... Também... Sabe... Ah... Você deve ver que... Sei lá... Tipo... Os membros deles... Muitos deles... Podem chegar... A causar estrago... Parece... Parece... Mas o corpo a corpo... Contas... Coisas do Tiltes... Do corpo a corpo, né? Do corpo a corpo... Aparentemente... A gente não tem... Nada visualmente... Disparável... Mas você não sabe... Tipo... São mutantes... Você não sabe... Até que ponto... Eles tem alguma coisa... Que pode sair do corpo deles... Bom... Eu sou isso... Continuo passando... Os caras tem umas garras... Com aparência meio... Perigosa... Então... Tomem cuidado... Eu vou tentar... Abater esses... Com as garras... Mais... Fortes... Para dar cobertura... Para vocês... Basicamente... Todas as garras... Tem garras... Então... Não tem muito assim... Tipo... Um cara que tem uma garra muito... Pior que a outra... Sabe... Eu sei... Assim fica mais fácil... De eu escolher meus alvos... Bem... Eu diria... Para... Quem vai... No range... Se espalhar... Assim... Eles tem a chance... De não alfanhar... Todo mundo na... Na horda... E quem vai no melee... Carna... Eu só puxo um escudo... Antes em mim... E... Vambora... Será um push? Não... Eu só... Eu só puxo... Não no push... Tipo... Eu só conjuro um... E... Tipo... Porém... Só o... Focus Power... Pelo menos vai ser um fenômeno... Alguma coisa... Tipo... Vocês vão um stealth... Vocês vão meio que tipo... De repente... Todo mundo vai chegar atacado... Não vai ser... Eu estou stealthzinho... Ali no cantinho... Quietinho... Pocosado... Essa aqui mesmo... É real... Eu vou ler uma push kill... Calma aí... É... Mas você passou... Você tinha 30... Tá... E não deu fenômeno... Porque... Não foi bem... Uma ideia é... Tipo... As pessoas que vão abater... De longe... Eu... Dago Bartaki... E o Cyrus... Cyrus... Ciron... Ciron... Estão os homens afastados... E os... Queridos morrinhos... Vão lá pra frente... E... Taca o terror... Esquece que tem um Oric... Também... Nossa... Eu tô aconhado... Ô gente... Ué... O Otávio... O Otávio... O Otávio... Pensou em subir... Em cima desses casinhos... Aí o Otávio... Falou que é tipo... Uma barraca só... Por que a gente... Só não taca fogo... E mata todo mundo? Eles não estão dentro das barracas... E eles não iam ficar... Nas barracas... Enquanto a gente... Taca fogo... Também... Beleza... Se você subir em cima delas... Vão desmontar completamente... Vão desmontar completamente... Se você subir em cima delas... É... Ok... Eu estetei um grupo maior deles... Onde a gente pode... Chegar dando charge... Ou pulando em cima... No caso da Rafa... Só pra efeito de combate mesmo aqui... Não... Olha... O grupo inteiro deles... Você acha? Se você cair ele no meio... Vai ser... O estrago vai ser o mesmo... Tá... Tipo... Isso aí é um... É uma grande ordem... Sabe? Grande um pouquinho... Depende... Mais ou menos os tamanhos... É que vocês enfrentaram... Um pouco maior... Se enfrentaram até agora... Beleza... Antes disso também... Eu só vou gastar um Infame Point... Pra me curar... Num d5 pontos... Beleza... Tem que lembrar de gastar tudo... No final da campanha... Pra não acontecer isso... No final do jogo... Sim... Exatamente... Eu fiquei com os 3 pontos ali... E eu podia ter me curado... De nada... Boa... Então bora lá... Nossa... Só me diga se vocês vão... Como é que vocês vão... Tipo... Guns Blaze... Ou Stealth... Eu acho que o... O pessoal de Hand... Está longe... Meio que escondido... Por enquanto... A hora que a gente... Partir pra cima... Eles vão atirar... Eu acho que... É isso mesmo... Nós três aqui... Estão... Talvez... Nós quatro... Se eu olho... Para estudar... De longe... E quando... A Alex... Do apóteses... Foram pra frente... A gente atira... A gente tem que colar... Alguma coisa relativa a Stealth... Ah... Se você tem que colar... Stealth... Eu sou quietinho... Lá no meu cantinho... Coberto... Mucosado... O meu cobertor da alegria... Não vou rolar... Stealth... Se alguém quiser se jogar... Mais ou mais... Meio que... Na loucura... Pode vir... Até aqui... É... Eu não estou escondido... Ha ha ha... Tem alguma dificuldade... Com esse Stealth... Ah... Vocês deram um bônus de mais 20... Por causa da chuva... Ah... Eu não passei nada... Nem com mais 20... Ah... Também não... Será isso? Ha ha ha... Não acredito que eu conseguia isso... Beleza... Mais alguém vai tentar? É... Só um pouquinho... Ah... Vamos... O charge... O charge com o jetpack dela... Como é que funciona mesmo? Ela consegue dobrar o movimento... Acho que ignorar mais ou menos esse terreno... Acho que é isso... Dá pra dar charge de boa daqui até lá? Não... Não... Pode fazer tipo... Se eu for fazer um charge meio que Stealth... Sair daqui até aqui... Sabe? Não vai ser exatamente muito Stealth... Mas eu vou pegar ali um pouco de surpresa... Do... De repente... Space Marine... Eu não vou ver... Não... Pra você ser mais acessado... Claro... Porque tipo... Ao menos que você conseguisse passar... No teste de Stealth... O teste de Stealth... Vocês podem passar indo daqui pra cá... Para usarem essa linha... Porque aqui... Vocês estão... Um pouco muito... É... Abaixo... Vocês não enxergam direito aqui em cima... Uhum... Aí você tem que subir aqui nessa linha... Tipo... Não é difícil... É só vocês... Subirem... Mas a partir do momento que vocês estão subindo aqui em cima... Se vocês não forem Stealth suficiente... Eles podem perceber... Então... Se você quiser dar um charge... Você tem que fazer um teste de Stealth... Para chegar até aqui... E depois dar o charge... Ah... Vai ter que subpup... Tipo... A única maneira de chegar até lá... Ou então... Você simplesmente sobe e dá a charge... Sem pensar no Stealth... Também... O... A Rafa pode pular... Pular com o Jump Back lá no meio... A Rafa... Tipo... A Rafa... Tipo... É... A Rafa consegue dar o charge... Sem problema... É... Só rola... Você aí... E Rafa... 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 Está muito quietinho... Assim... Preparado... Já... Para... Para... Atacar... Os... Mutantes... A Rafa... Já dá aquele salto... Assim... O... O Dominic... Dá uma escorregada... Assim... Na hora que ele está subindo... Ele cai de cara... Uma puta merda... Aí... O Dagobert... Fica olhando para ele... O que está acontecendo... Ele tropeça e cai também... O Ori faz a mesma coisa... A chuva ali... Deixou o negócio bem escorregadio... Vocês não... Não perceberam na hora de escalar... Então... O Space Marine ali... Não foi tão difícil... E na hora que vocês sobem... Tipo... Os mutantes... Tipo... Eles estavam naquele negócio... Assim... Tudo falando... Aquele... Falatório... Não sei o que... Sabe quando de repente... Todo mundo fica quietinho... E alguém fica... Puta merda... Rafa... Aquilo sempre que acontece... Em sala de aula... Exatamente... E todos eles viram... Assim... Para olhar vocês... Eu acho que deu médica... Você aproveita... Fael... E a Rafa também... Vocês aproveitam a distração dos humanos... Para cair em cima deles... Vocês ainda conseguem fazer um ataque... E... Recharge... Beleza... Joga os golpings... Da Rafa... Para cima... Para cima... Rafa foi engolida... Ele detonou... O Otávio... Prontou aqui... Deixa eu olhar aqui... Um pouco mais para trás... Rafa... Eu acho que ele... Tentaria ficar mais perto... Da Lord... E podem fazer os seus ataques... Rafa... O charge... Dá mais quanto mesmo? É 20... É... Mais 20... É um standard de ataque... Só que é mais 20... Eu só não vou ganhar um bando de surpresa... Porque os seus aliados humanos ali... Meio que chamaram a atenção deles... Só... 5 graus de sucesso... Eu... Dejando na espada... Eu... Dejando na espada... Pô... Como eles perceberam... A presença... Dessas aliados... Eles estavam... Fiquem preparados... Para desviar... Mas enquanto eles estavam... Desviando seu golpe... Caiu... Um cometa... No meio dele... Assim... Brrrr... Isso foi com... 4 graus de sucesso... Né? Isso... Isso já chega... Assim... Rafa já chega... Caiu em cima de um... Tem mais 5... Mas eu acho que não vai dar mais grau de sucesso... É que o primeiro... O primeiro... O primeiro... Não... Para esse caso... Não tem... Mais 10... Então são 6... E lembra que a sua espada... A power sword... Se não me engano... Ela é good... Ela dá mais 5... Na verdade tem mais 15 nisso daí... Então é... 83... Não? Deixa eu ver... Aqui... Só um... É... Só uns... 5 graus... 6 graus... É... Seis com... 1... Exato... Então na verdade... Você não quer em cima de 1... Você quer em cima de 2... Tipo... O pé... Na cabeça de um... o peito do outro, sabe, esmagou completamente os corpos deles, e no que vai ser bem, passando a espada, como se fosse uma foice. Eu grito assim, matem as baratas, matem as baratas. Isso são três, então são três, mais um para ser power weapon, power feat. Um, dois, e rola a iniciativa de vocês. Eu poderia ter feito um ataque também, se eu que estava no stealthzinho de boa ali? Pode, pode, você pode. Se vocês terem uma ideia, eu tinha que tirar um teste de awareness, para tirar três. Qual que é o modificador que eu tenho, single shot mais 10, distância mais 10. Se você pode ter, rola o resultado aí, cara. Eu tinha três que acertei. Tá. Tem mais 30, ah, é, vocês tinham mais 30 também da hora. Acho que o Falhação não acertou, porque a gente deu 99. Bom, eu acertei. 99 ainda, é, 99 ainda, é, 99 ainda, é, 99 ainda. Eu acho que sim, a partir de um 90. Tantos, assim, ainda assim é eu. Matei mais um, hein. Mesmo que no outro, você vá, tipo, 100 e tanto para acertar, sabe. Ô, Stefan, tem como colocar no turn order lá? Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, gente. Quando alguém precisar... Bom, Gnome, você arrancou mais um, tá? Não, na verdade, você, acho que pode ser tirou, sei lá. Mas mesmo com mais 30, é, você acertou, assim. A falha é só no 100 mesmo. Ah, pronto. A falha é que tem alguns testes que você falha. O 100 é o único que é falha natural, mesmo que você tenha, ó. Modificadores que, em testes de sucesso, vai saber. Eu sei que eu tô fazendo, ó, as contas da minha iniciativa. 1, 2, 3, 4, 5, 7. O Rafael tirou 1, pelo menos. E aí, 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 o Rafael tirou 1, pelo menos. O Rafael tirou 2, pelo menos. Um pouquinho. Todo mundo rolando? Já vai, já vai. Faltou o Oric só, por aí. O Warwick vai na iniciativa da Rafa É, então já rolou todo mundo Beleza, Dagoberto, você primeiro Ah, me lembre quem tem Scrutin, tá? Eu tenho Eu acho Eu acho que tem também Scrutin, o que é isso? Ah, eu não tenho Alguém amém do file? Ah, não, não tenho Só o file e Scrutin Eu não rola aí o file em Scrutin Tá Algum bônus ou penalidade? Mais 10 Não, se eu tirar menos de 90 hoje eu estou feliz Beleza, vai lá Dagoberto Eu vou tentar só o Scrutin Certo, eu vou dar... Minha automática Não, eu vou dar um tiro só, mas vou mirar também Você pode mirar e dar tiro sem automática ainda Tá bom Tá bom Pode ser O ataque é para uma half action Mirar pode ser uma full ou uma half action Deleza Quanto? Quanto? Os bônus mesmo? Sem certeza Bônus para cá? 10 de mirar 10 de mirar Se fermento da metade da distância é mais 10 Eu acho que não é mais 10 Acho que não é mais 10, é 75 Então, 75 É, não sei 30 ou alguma coisa 37,5 Então, você ganha mais 10 de mirar Mais 10 de mirar Mais 10 do alcance E... Você só não vai ganhar o bônus mais 30 do tamanho da horda Porque eu acho que foi diminuído Então, mais 20 Então, mais 20 É, vai ser um single ou vai ser um semi-alto? Semi-alto, né? Vai ser semi-alto Beleza Você acertou dois tiros Vou conseguir Colar mais um dano aí Mais um? É Parado Olha, o primeiro tiro que você dá A arma laser pega no... No mutante Só que você vê que tipo A pele dele é dura Por causa das mutações dele Não é pele É mais como se fosse um... Um couro mesmo, sabe? A proteção... Natural Tipo Fere um pouco ele Mas não chega a derrubar ele No segundo tiro Você pega um... Você percebe que... O primeiro vai um pouco... Não vai tão bem Você tenta... Compensar e... Acerta uma parte mais sensível dele E derruba um dos... Um dos... Um dos mutantes Um dos... Um dos... Ah... Ciron Bom... Vamos lá que tem 1000 bônus Tem mais 20 por mirar Porque minha área... Eu matei mais 10 lá Mais 20 por mirar Mais 20 porque eu matei um outro cara Então dá mais 40 mais 10 porque não, eu só vou fazer uma pequena fazer ação na sua arma porque esse bônus de massa eu não vou contar pra orca tá beleza beleza, então vai ser mais 20 de minar mais 10 de single shot mais 10 do laser, dá mais 40 tem bônus de tamanho? não apóteses 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 não se preocupe eu me confundo às vezes nem eu sei quem eu sou mas um allot attack nele o bônus caiu pra quanto? ahn não, é normal, o allot attack é mais 30 no caso da horda zerou? da horda não tem bônus nenhum beleza então foi isso aí por dois segundos por um seis graças a sete um e você prepara um ataque um ataque no que você bate um já leva mais corta um o braço do outro o braço vai rodopiando e acerta um terceiro tão potente que foi o golpe que você deu Dominique eu acho que você pula o Alex eu acho que o Alex foi pro lado por algum motivo então é a Rafa deve estar dando um double click sempre por aí eu vou bater nele com a minha escuta você vai dar um allot attack também, Rafael? ou fazer alguma outra coisa? eu vou dar um allot beleza beleza então um allot dá mais 30 mais 5 das armas que você tem no momento olha depois do seu ataque inicial que você chegou ali destroçando os caras eles ficam morrendo de medo de você então eles se afastaram bastante na hora que você você golpeia inclusive acho que seu ataque inicial você tinha tirado um deixa eu fazer os cumprir de novo acho que você no seu ataque inicial você tinha menos 30 você tinha tirado mais uns dois no ataque inicial e aí eles ficam muito medo muito medo de você então ele se afastou muito você não consegue acertar o outro com seu allot agora sim agora sim não eu miro e atiro tem mais 10 pela distância também sim eu estou usando um full alto com carga máxima beleza isso foi um acerto foi um semi alto acho que acertei os 3 tiros fácil fácil você usou o negócio da arma é tudo que eu podia usar a carga né é mais 2 de dano mais 2 de penetration né deixa eu achar aqui arma damage 1 damage 2 damage 3 tem o penetration e o damage não aparece beleza e os seus tiros acertam muito bem você deu uma espirada você expirou fundo de repente todo o campo de batalha ficou mais lento você pregou o dedo você conseguiu ver os dedos devagarzinho você conseguiu mirar certinho na cabeça de 3 mutantes 1 2 3 levando os 3 em fila tipo tum 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 percebe já estão todos mortos os 3 que você mirou acho que eu vou pensar pra tentar os ninguem antes umas 2 sessões beleza os a horda de skabscape fica um tanto com medo de você e eles tentam fazer um ataque com os caras de perto beleza eles conseguem te acertar Fael você toma 19 de dano sem penetration fica na armadura você tem o bônus do cover né ah o bônus do teleknecht shield que dá mais 2 atualmente então a armadura era 18 no peito foi mais 2 foi pra 20 aí ela tipo mas o ataque ainda diminui a proteção em 1 não é só quando passa a armadura? é verdade tem que dar dano né então não usa todo mundo só proteção só proteção ali do shield segura os golpes não consegue afetar nenhum deles e eles tentam como eles estavam muito afastados da rata também sabe nenhum deles chegar perto pra conseguir pegá-la direito então todos os ataques os que tentam fazer os ataques não conseguem fazer muito estrada e eles ainda tentam fazer uns tiros de shotgun em direção ali do do pessoal que está atirando neles e vai ser do Dominic porque o Dominic ali fez tá eles tentam acertar o Dominic e eles falham como eles tem shotgun sabe a distância dessa não chega a ser o suficiente pra já fica um pouco além dessa armadura tipo a armadura é muito pobre então vai aquela chuva de balaço pra cima do Dominic mas vai tudo longe alguns passam perto se o Dominic estivesse um pouquinho mais perto de frente você ia estar pelejado aí vou aparentar ele pra trás pra trás você cai ah então não dá beleza apótese roda Scruti de novo a mais 20 tá você percebe uma coisa nesses cabscales cabscales não tem uns cabscales que está coordenando esse grupo parece que estão simplesmente se juntando deve ser alguma coisa tipo alguma coisa natural deles sabe algum sentido que eles tem não sei se alguma coisa meio animal ou realmente algum aviso da warp que liga eles de alguma maneira que eles estão se juntando mas não tem um líder não tem alguém coordenando assim e eles ficam procurando procurando alguém pra liberar eles sabe tipo a gente está atacando mas o que a gente faz a gente faz isso está atrapalhando muito a coordenação deles então se chegasse alguém assim e começasse a ordenar eles sabe botar ordem nesse grupo você acha que eles se seguiam com uma certa capacidade é só aviso isso pro pessoal de que talvez a gente possa utilizar eles ao invés de simplesmente matar eles só que pra isso a gente precisa convencer eles primeiro acho que a pessoa mais melhor com as palavras aqui é Dominic por mais que a gente seja melhor com as espadas eu fui pago pra matar não fui pago pra conversar você consegue matar o cara que te mandou matar? eles provavelmente de qualquer forma lembra do que que a gente veio buscar aqui? exatamente a gente veio buscar uma coisa um artefato e pra conseguir informações sobre isso a gente tem que matar esses caras e o que que o artefato fazia? comandava sou a gente tem o artefato pra comandar eles e aí o que que vocês vão fazer? só que a gente não vai ter pessoas pra comandar esperar se a gente conseguir mandar as pessoas eles vão matar eles? vocês vão continuar? vocês vão tentar fazer uma conversa? eu vou continuar atirando ok alguém não vai atirar? eu não tiro o artefato eu não tiro o artefato eu não tiro o artefato do Nike todo mundo vai fazer isso? aham do Nike rola um teste de comand ou charm eu tenho uma habilidade chamada Arth of Hatoid vou colocar isso dela aqui não sei se ela usa alguma coisa nesse caso tem que levar na verdade também Olha, tecnicamente não Mas eu vou te dar um ponto de mais 10 por causa disso Certo Vai ser bom pra esse 10 Você não tem nenhuma mutação visível, né? Não tenho Não tenho nenhuma mutação, por enquanto Eu sou Sem nada de mutação Só esse 10, hein, Milton? Eu me levanto assim Falo pra ela Rendam-se agora Vejam, somos muito superiores a vocês Rendam-se agora e Sejam nossos subordinados E puparemos a vida matética de vocês Juntem-se a nós e poderíamos te dar Glórias infinitas Beleza, enrola então Um comando e um charme Beleza, comando Charme eu tenho mais? Não, é uma coisa Realmente a mesma coisa Passei por um sucesso Mas passei A princípio Você sabe Você vê que Eles não querem te Alguns deles ficam conversando Vamos acabar com eles Que não sei o que Eles não são iguais A gente Mas Um pouco mais da metade Você deu um certo ar Fez uma cara meio feia Na hora que você olhou para os caras Os caras ficaram meio Os que estavam tentando Fazer o resto do grupo E contra você Eles ficam Ou não Vou ficar quietinho Assim, sabe? E aí Outra parte Uma parte fica Tenta falar contra você Outra parte fica quietinha Mas a maioria ainda Eles te escutam E eles param de brigar Eles ficam meio Arisco Aquela coisa Gato Meio Com as cordas meio aqueadas Meio que prontas para dar um bounce Mas eles param Se tentam escutar vocês Keep talking Qual que é a ideia agora? Não sei O que você vai fazer com essa galera? Tem isso Eu estou conversando com eles Eles pararam Eles não vão brigar Desde que ninguém brinque com eles Estão esperando Para ver se tem mais alguma coisa Porque o que você falou Meio que eles são Você parece que tem um certo Ar superior De liderança Eles estão meio que respeitando Tem um ar de autoridade É Ainda mais com esse 3x Que você deu Sabe? Cagada, cara Cagada enorme Mas eles não sabem disso? Eu já desarmei uma Swashbuckler na cagada E até hoje Ela não sabe disso Eu me aproximo E digo Não precisam ficar amedrontados Não faremos mal a vocês Se seguirem nossas ordens Agora são nossos subordinados Como nossos subordinados São um jeito a privilégios Eles conversam assim Um para o outro Eles estão meio aristas Eles ficam mais Mas de boa E o que o grande Líder Gostaria? Viemos até este planeta Em busca de um artefato Talvez pudessem nos ajudar A recuperar esse artefato Eles olham para o outro artefato? O que é um artefato? Eu aponto para mim A arma Bem essa arma Ela é poderosa Óbvio As pessoas me chamam Que caíram O artefato É muito mais poderoso Do que isso Eles entendem Pelo menos essa referência Uma boa parte Eles ficam meio assustados Eu comento Será que eles sabem Da nave que caiu Alguma coisa assim? Pergunta Manda uma mensagem Para o Dominique Falar Perguntar isso para eles A nave Era caminho para aqui Né? Você me olhou? É Eu comento com eles Há alguns dias Uma grande bola de fogo Deu ter caído dos céus Uma nave Que eu aponto Mais ou menos na direção Onde a gente passou por ela Sabe de alguma coisa Sobre isso? Eles conversam Entre si Sabe? Alguns deles Falam que Um O outro passou Pelo Viu Um negócio Quebrado Que não estava lá Antes Um outro Diz que Testemunhou Como um grande Objeto De metal Dourado Caiu dos céus Rebentou Uma das torres Caiu no chão Sabe? Mas nenhum deles Parece que foi lá perto E realmente Viu qualquer outra coisa Parece que eles realmente Não têm informações A respeito Dessa Dessa queda Eles simplesmente Começaram a se juntar Aqui Como eles Costumam fazer E estavam esperando O número deles Aumentar A gente acabou de acabar Com metade do número deles Quanto que eu sou Assim aqui Mais ou menos Estou falando na geral Na hora Sobrando Olha Vocês acham Que tem aí Tipo Uns 20 Ainda Sobrando Mais ou menos Vocês derrubaram Um bom número Não chega a ser Metade Mas estava bem Perto de ser metade Tá E eu Quantos tem? Uns 20 Uns 20 ainda E eu faço A mensagem de Popofs E agora O que fazemos Com eles Vamos ter Algumas opções A gente pode Levar eles Até a cidade E causar um tumulto Pelo qual Provavelmente Quem nos contratou Não estava esperando E tentar Rendê-lo Em seu trono A gente pode Ir até lá Com a cabeça De alguns Esses aqui Simplesmente Falar que Nosso trabalho Está feito E Tentar Convencê-lo De que Estamos dizendo Na verdade Apesar de que Ele aparentemente É um Psyker Ele possivelmente Conseguiria ter Maneiras de descobrir Que estamos mentindo Mas Talvez Seja uma opção Válida Eu não sei Ou a gente Pode tentar Ver com eles Se eles conhecem Informações Não exatamente Sobre a nave Em si Mas Sobre os Bunkers Que estamos procurando Sobre os Valtz Você disse? É Os Valtz Ele sabe alguma coisa Pode ser Interessante Olha Dos Valtz Eles Aparentemente Não sabem nada Também O grupo deles Os Scap Scales Parece que Eles povouam Uma grande parte Da superfície do planeta Só que Eles vivem em grupos Pequenos E ficam sempre espalhados Até que De repente Por algum motivo Meia Eles conseguem explicar Eles começam a se juntar E fazer uma avaliação Muito grande Que é o que está acontecendo aqui Então Eles não vão Para os subterrâneos Porque eles sabem Que lá embaixo É perigoso E não tem Centro de pessoas Lá Embaixo Toda vez que eles Mencionam alguma coisa A respeito De pessoas Ou grupos De pessoas Eles fazem isso Com um certo ódio Por mais que eles não entrem Eles sabem Pelo menos Onde fica a entrada Não Tipo Eles devem saber Alguma coisa Outra em algum outro lugar Mas Estão os mais isolados Em outros lugares Se eu perguntei Pode falar Que Eles não costumam Atacar Justamente Porque os números Pequenos Sabe Eles sabem Onde ficam Os outros agrupamentos Se existem Outros agrupamentos Como esse A partir do momento Que eles começam A se juntar O resto Vai vir Às vezes Leva algum tempo Mas Eles São muito grandes Esse tempo Demora para quanto tempo Mais ou menos Dias Meses Olha Não chega a ser Assim Talvez Depende do número Que eles Pretendem juntar Depende do assentamento Que eles querem Atacar Para um lugar Tipo Wipping Halls Pode ser Que leve Um dia ou dois Para um grupo Grande o suficiente Para realmente Fazer mais estrago Para ser realmente Um problema Para os Wipping Halls Quando vocês estão Conversando De repente Vocês veem Já veem um Skab Skale Subindo Pela Pela rocha E aí fica meio Sem entender O que está acontecendo Tipo Ele vê Pessoas diferentes Ali no meio Sabe Só que ele vai se juntando Sabe Ele é meio que guiado Para alguma coisa E aí ele começa a conversar Perguntar Eles falam Que Uma foto É tocar o terror Em Wipping Halls A gente tem que esperar Essa Hora Será que a gente Não consegue acelerar O processo de Unificação dele De alguma maneira Como A minha dúvida é Por que a gente Vai tocar o terror Em Wipping Halls A gente tem duas maneiras De conseguir essa informação A primeira Sendo subordinada Do cara E tentando Que esperar Que ele conte As coisas Por vontade própria A segunda Conseguir a informação Na marra Então Mas se a gente Tivesse matado Esses caras A gente já podia ver Se conseguir a informação Porra A questão é Até quando você Vai querer ser subordinado De alguém E dever favores Para alguém Não estou devendo Estou trocando A partir do momento Que você está Querendo alguma coisa Você está devendo Um favor Você está pagando Ele agora Aí Assim funciona a vida Eu só viro O que o Sirão E falo Trust no one Quando você Menos esperar Aqueles em que você Confiou Não te traiu Não Eu não acredito Em ninguém Eu só Tipo Cumpro a minha parte No acordo O cara não cumpre A dele Não cumpre a dele Eu mato ele Simples Só que agora Não Você também Não precisa ser Mais um contratado Dá Mas vamos seguir Não gosto muito Isso não Mas vamos seguir Tipo Sei lá Pegar As páginas Pessoal Que estão aqui E mandar eles Fazerem uma busca Nas regiões Para tentar apressar O afetamento Lá Sem um novo líder E novos irmãos poderosos De combate Valores irmãos de combate Que podem ajudá-los No ataque Olha Eles vão enchir em volta E tentarem espalhar A palavra Para tentar acelerar O processo de purificação Eles nunca tentaram Uma coisa assim Sabe De realmente fazer Uma campanha de recrutamento Era sempre Foi muito natural Para eles Sabe Quando você dá essa ideia Parece Nossa Nunca pensei Numa ideia Dessa antes Sabe Que brilhante É Nossa Você realmente Merece ser o nosso líder Então eles realmente Falam Olha Podemos fazer isso A gente pode De se espalhar E tentar Acelerar Acelerar Normalmente quanto mais Eles têm Maior a quantidade Que vai se juntando depois Sabe Pode ser que a princípio Quebrem um pouco Essa questão Tipo Na hora que eles se separarem Para procurar Os outros Vão meio que ficar parados Sabe Porque não tem mais Essa ligação Entre eles Mas a partir do momento Que eles voltarem De novo Já com mais Pessoas que eles Recrutaram Aí o processo Vai acelerar Quanto mais Mais vai tendo Mais vai chegando Alguém tem nota De zinus aí? Solta aí Faleimos? Não precisa rolar Mas isso te lembra Uma coisa meio É Tiranides Tiranides Orcs Normalmente Funcionam mais ou menos Assim Sabe Na verdade Tiranides Não funciona assim Porque Normalmente Ele precisa de uma Unidade de comando Agora Orcs Orcs não Orcs Funcionam diferente Quanto mais Eles vão se juntando Mais parece Que Sei lá Uma certa Presença deles Vai ficando mais forte A UOG Vai aumentando Exatamente Então Você sabe De relatos De grupos De orcs Um orc Em si Já é um tanto Perigoso Para uma pessoa Normal Agora Um grupo De orcs Parece que Não vai aumentando Linearmente Vai aumentando Exponencialmente Sabe Quanto mais Eles vão se juntando Legal E beleza Eles então Vão partir Para acelerar O processionamento Mas ainda vai levar Algum tempo Para eles juntarem Um número Razoável Para poder Invadir Os leaping hall Sabe Beleza E aí Vocês pretendem fazer Alguma coisa Enquanto eles vão se espalhar Para procurar Chamar mais pessoas Acho bom Trudente A gente criar Um perímetro De segurança Para evitar Que a gente Seja pergunte Surpresas Para qualquer outro Grupo Que venha Tentar Ver o que A gente Acabou fazendo Para que Se a gente Começar a demorar Muito Provavelmente Quem nos contatou Vai mandar Outros grupos Então Quem Vocês lembram Que o VaiCraft Falou Que os Scouts Deles Já estavam De olho Nessa posição É Então É possível Que eles estejam Observando Vocês Agora Mas Nesse ponto Tipo Se a Rafa Puder Pular em algum Local Avançado Procurando E levar Os A minha Tem logic O Togobest Tem infinito Fala Um logic Acho que você pode usar o bônus de foresight Você para um tempo Analisando Algumas O computador Começa a relacionar processos Dá para dar aid Pode Não Na verdade Não Nesse caso Tá O Dagobert Vai lá Começa a pensar Falando Scouts Mutantes Não sei o que Não sei o que Olha Você percebeu Uma coisa interessante Nisso Dagobert Se alguém Está observando Vocês Nesse momento Se realmente Tem Scouts De olho Nessa posição O que eles Estariam Vendo É Você Subiu Mataram Um grupo De mutantes E de repente Estão se espalhando A gente Conseguiu Dispersá-los Entre aspas A chance A chance É grande Ainda mais Se a pessoa Estiver Observando E está chovendo Ainda Vai simplesmente Ver Saindo Daqui De cima Sabe Se não for Uma pessoa Que realmente Tem algum Equipamento Muito Propício Para ver Com mais detalhes É muito Possível Que você Consiga Passar Por Tipo Ah Eles Chegaram E Dispersaram Um pouco Isso Poderia Inclusive Dar vantagem Em uma Questão De Repossível Troca Porque Se os Scouts Realmente Passarem Essa Informação Isso Provavelmente Vai significar Que o nosso Trato Foi Realizado E A gente Teria Como De Uma Certa Maneira Confirmar O Problema Seria Se Com Um Psyc Ele Realmente Tentasse Utilizar De Outros Meios É Possível Que a gente Tivesse Um Bônus Por Causa Disso Mas Você Acha que Ele Conseguiria Fazer Isso De Nela Somente De Sa Maneira Se A gente Estar No Tinha Ou Tentaram Fazer Isso Enquanto A gente Estava No Tempo No Tempo Eu Acho Que O Tempo Aflais O Pessoal Era Muito Mais High Power Nessa Questar Não Se Teria Esse Número De Poder Na Verdade Não Os Caras Lá Não Era Exatamente High Level Era Bem Cruel Tanto Que O File Conseguiu Detectar E Ensinava Vocês A Se Proteger A Respeito A 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 Se Ele Tem Algum Poder Psíquico Ele Não Manifestou Nada Ele Pelo Menos Viu Claramente Através Da Minha Forma Ah Isso Eu Tenho Certeza Que Ele Viu Então Eu Não Se Ele Tem Poder Psíquico Mas No Minimo Alguma Coisa Da Orp Ele Consegue Enxergar E Dominic O Que A 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 Estranho A A Gente Estar Vindo Até Aqui Para Cumprir Um Trato Em Busca De Um Único Objetivo E Não Aparecer Lá Para Pegar Depois Eu acho Que Deveria Voltar Até Lá Depois Voltamos Para Cá Com O Pai Exército De Mutantes E Fazemos Alguma Divertida Com Isso Não Só A Gente Não Pôde Demorar Muito Lá Também Porque o grupo aqui vai ficar bastante tumultuado se não tiver ninguém para coordenar eles Talvez podemos deixar alguém aqui para liderá-los em nossa ausência e as pessoas cargas em combate Se vocês forem reportados com sucesso, a chance de outra patrulha pegar esses caras aqui de novo, bem pequeno? Não, não seria uma questão de patrulha, seria mais o sentido de o quão coordenados e não problemáticos eles seriam entre si Se não tivesse ninguém aqui para ordenar eles, eles poderiam simplesmente, ah, líder? Que líder? Não estou vendo líder nenhum, vamos atacar? Ou alguma coisa do tipo, sabe? Isso seria um problema Você percebeu, pela conversa com eles, observando um pouco eles Quando eles pensam em seres humanos e assentamentos humanos, eles têm muito ódio disso Então, você acha que o ataque não é simplesmente para roubar, tentar dominar as pessoas Também é uma maneira de gastar o ódio deles em alguma coisa Então, e esse acúmulo de ódio, quanto mais gente sem ter realmente a visão de que existe realmente uma pessoa ali para tomar conta deles Tipo, não seria problemático com um grupo grande? A partir do momento que eles fossem chegando e se acumulando Prensando uma ordem de fanáticos, você acha que uma ordem de fanáticos vai atacar mais entre si ou com um grupo que eles odeiam? Não, não estou falando eles se atacarem entre si, mas eles, enquanto a gente não estiver aqui, eles simplesmente decidirem por conta própria atacar algum lugar, sabe? Porque afinal de contas, a gente vai estar reunindo um grama de grupo aqui e não vai ter ninguém para olhar eles Olha, do jeito que o Dominique conseguiu convencer eles, você acha que eles nunca tiveram uma coisa do tipo? Primeira vez que eles realmente tiveram uma coisa do tipo? Isso pode fazer toda a diferença Tipo, a gente simplesmente se reúne e de repente não, agora a gente tem alguém coordenando a gente Então, mas se no momento eles chegarem aqui e não verem essa pessoa Porque tipo, aqueles 20 que a gente conversou, beleza, eles sabem Mas e a galera que vai chegar? Eles não estão vendo nada Aí vai depender de quanto tempo vocês demoram Às vezes o grupo fica meio que absurdamente grande, sabe? Então Eles podem às vezes partir e vir aqui por conta própria, mas... Esse é o meu receio Isso seria uma coisa viável? É só voltar o tempo É só ir, trazer a troca e voltar Quanto tempo demora daqui até lá? Bate e volta Ah, alguns... não chega a ser acho que uma hora de caminhada Mais ou menos Então acho bom a gente ir logo, tipo, a gente pega essa informação logo Uma hora e pouco Leva a cabeça de um deles, né? Vai levar um tempo para os Caviscares se juntarem Parece ter um número muito grande assim, para simplesmente irem a toda, sabe? Ia precisar de bastante tempo Acho que a gente ia demorar mais do que de um dia para ir e voltar Não Não, tipo, não é demorado assim Ah, então vamos Então vamos Esse aqui não é tão longe assim Pega umas cabeças de um deles aí, só para comprovar algo Que teve luta, pelo menos, e a gente vai ver Souvenienzinho Que é nosso souvenir A gente vai falar que a gente matou todo mundo, é isso? Não que a gente matou todo mundo, mas que a gente matou uma grande quantidade deles e os que sobraram fugiram, vendo que não iam dar conta E aí a gente sabe mentir, né? Eu não sei, o Dominic talvez Aliás, eu sei um pouquinho Mas o Dominic tem muito mais Fellowship Mentir é o que que é mesmo? Espera aí Decivi? Decivi... eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu também tenho, mas o meu vai ser de Civ puro Vai ser Fellowship puro no caso Eu tenho mais 10 de Civ Pode me ajudar eventualmente Ah, eu posso tentar da AID se existir Lembrem que vocês ainda estão fazendo esse Compact em homenagens Lanesha Sim Isso Isso Mais 5 de Fellowship pra todo mundo Ah, mas eu acho que o pessoal colocou fixo Pelo menos eu coloquei fixo na minha ficha Não, eu não coloquei fixo não Eu ia estar fixo Porque eu realmente não lembrava disso, eu ia esquecer de tirar Não, eu ia estar quieto Eu estou com 65 de Fellowship atualmente Normalmente é 60 O meu é 39 ainda Provavelmente foi pra 44 Mas... Então... Vocês vão voltar lá pra... Pra fortaleza do Minecraft Vou passar pra vocês pra lá E vocês estão novamente em frente ao Minecraft Com as cabeças suvenires que vocês conseguirem fazer Joga as cabeças no chão Na frente O trabalho está pronto Fizemos o que... Shadow League nos pediu Exterminamos aqueles mutantes Diria que a coragem deles está em números Assim que eliminamos... Uma ponta de partigante deles eles dispersaram Simplesmente como... Folhas ao vento E aí Você vê que ele olha assim pra vocês Olha pras cabeças De repente ele olha pra um guarda Um guarda faz um... Um sim com a cabeça Olha pra outro guarda Um guarda também faz um sim com a cabeça E aí Caramba É fodeu Eles talvez estejam confirmando o que a gente está falando Com sorte É E... Tu vê que tipo O Minecraft agradece vocês Por terem... Eliminado esse problema Um grupo realmente de escravos queios pode ser muito perigoso Um grupo de escravos queios pode ser muito perigoso Um grupo de escravos queios pode ser muito perigoso E o Minecraft diz Que esse guarda tem uma... O guarda diz Que depois que esse grupo de escravos que eles estão procurando passou por aqui Depois dos estragos que eles fizeram Tipo... Eles chamaram muita atenção sabe Ele causou muita tensão aqui também Nos open halls Então... O Minecraft pediu pra ficar aí de olho de um negro Não fizeram nada Parecia ser um grupo realmente perigoso Eles ficaram no meio de olho E esse guarda viu Que esse grupo desceu pra um lugar chamado Cadentia Vaults Cadentia Vaults E aí ele fala também como Um planeta todo cheio de... Tunes e... Voltes e passagens e coisas... Escondidas né Na parte de baixo Os vaults Como eles chamam toda essa parte São... Os primeiros andares Vamos dizer assim sabe São os mais perto da superfície Mas... Não é por ser mais perto da superfície Mas... Seguros Abaixo disso ele nem sabe dizer o que que tem Tentem se manter sempre Não muito abaixo da superfície E ele fala que ele pode levar vocês até entrar E chamamos isso O que? Apreciamos a sua colaboração O Shadowgeek Ele... Ele é o planeta útil O líder desse planeta? Não do planeta Desse... Settlement Desse Settlement Tem outro Settlement? Sim Espalhados pelo planeta eu tenho O Caio... Se vocês forem lá no... Acho que pode ser um handout pra vocês De... Pirate's Legacy Sim Ele sabe de outros grupos Líderes que estão espalhados por aqui Mas... Especificamente O Shadowgeek Pirate's Legacy Tive uma menção maior Legal Todas as informações ali sobre Que aqui era um lugar de parte quinta Que era atacado por Elders Aqui tinha muita riqueza Até que eles tentaram Pegar o ataque Elders O segundo evento tentaram escapar Uma nave chamada Castorcratch Então... Algumas pessoas ainda tentam entrar Nas... Nas antigas ruínas Nesse parte quinta Só buscar tesouro Então... Existia uma civilização Que era anterior ainda Ao... Domínio dos Piratas Ah... Tipo... Algumas civilizações agora que existem Nas ruínas que sobraram No Império Pirata Nossas ruínas eram mais antigas Que os Piratas Mas que atualmente... Várias facções tentam dominar Tentam brigar por dominância Mas ninguém ainda... Ninguém chegou como líder do planeta Aí... Aí... O Caio sabia especificamente mais O Wirecraft E o Wirecraft Tinha... Uma quantidade De... Cartas de navegação Muito valiosas Só que... Ironicamente... Não pode usar elas Pra não sair do planeta Acho que a gente já sabe o que a gente vai fazer depois então Nem... Aceitamos a sua... Conta até o... A... A... Entrada dos Valds Obrigado pela recuperação Chorowish Ele faz uma desuíra com vocês E o guarda... Começa a andar, né? Por favor, me siga E ele vai caminhando com vocês E o guarda... 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 Oi? Eu posso fazer uma pergunta pro Shadowly e Jensen? E Jensen? Pode? Pode? Ah... Eu pergunto pra ele se ele sabe de algum tipo de... Laboratório que possa estar fazendo pesquisas genéticas por aqui Você vê que por um momento ele meio que... Sabe? Ele para um pouco assim... Sabe? Mas depois ele comenta que... Sabe? Ele não... Ele não tem certeza... Mas... Existe todo tipo de história de coisas que existem nas ruínas espalhadas por planeta Então é muito possível que algum lugar deles tenham... Laboratórios de mais variados tipos O file tem split, né? Aham Pode rolar Bônus a penalidade? Zero Você percebe... Que o Minecraft... Acho que ele está escondendo alguma coisa Na menção dos laboratórios... Acho que você sentiu alguma coisa, sabe? Hum... Acho que ele sabe alguma coisa... Mas ele não comentou tudo Pode ser informação... O link é compartilhado com todo mundo ou eu posso escolher as pessoas específicas? Você pode... Tipo... Tem frequência, sabe? Se vocês quiserem... Tem frequência, se vocês quiserem... Então... Uma conversa mais... Um lado... Tem um específico... Um... Um... Um direct message pro... Dominic... Falando que... O que que ele esteja dizendo... Essa não é toda a verdade... Ele sabe de mais alguma coisa... A questão é... O que exatamente? Ele sabe... Então... Eu não vou desafiar ele aqui pra perguntar se... Não... Eu mandei pro Dominic... Da Goubert... A gente discute isso lá fora depois... Hahahaha... Pelo menos eu faço uma mensura exagerada pra ele... E... Isso tiramos... Pelo menos... Dúvida... Agora... Acho que isso é uma dúvida interessante... Que se... Dependendo de como funcionar... Eu não falei isso não... É... Com o capacete... Beleza... Eu estaria falando de boca... Ninguém estaria vendo a minha boca... Mas tipo... Com a aparência normal... O que que tá acontecendo? Da questão de conversa? É... Eu tô falando só... Isso... Não... Não parece que você tá fazendo nada... Tipo... Você tá mais quieto mesmo... Como se estivesse pensando... Tá... Beleza... Valeu... Ah... Então eu só falei com o Dominic mesmo... Não parece que você vai... Tipo... Meio que usando um rádio... Aí parece... Aí eu estaria usando rádio normalmente... Mas como... É um negócio mais tipo... Um... Um fone de ouvido, sabe? Mais ou menos assim... Um microfone... Beleza... E vocês vão então... Procadência Vox... Todo mundo tá vendo aí? Pra mim... Não tô no mapa anterior ainda... Ah não... Ah não... Isso é um... O... O... As palavras... Ah... O Cadential Vault? Sim... É que eu tô no meu... Tá, tá... Eu vi sim... From the Wippin Halls... The fastest way into the Cadential Vaults... Is yet another crater... Thug deep into the ancient fortifications... The Wippin Halls inhabit... As you stand on the lip of the crater... You can see the Cods... Another torpedo smashed into the base of a fortress wall... But failed to detonate... Leaving a long, shattered tunnel with its passage... You descend down through the crater... And the tunnel... Working your way through the torpedo's shattered body at the far end... And drop through a hole in the floor... Into a half-collapsed passageway... A long corridor strikes before you... Then... Musty... Encoated... Então basicamente... Tem uma cratera... Com um... Púnil... Vocês vão descendo... Parece que era um... Torpeiro... Um míssel que caiu... Mas ele não detonou... Então ele foi... Foi... Entrando na terra cada vez mais... Cada vez mais... Mas até que... Ele tá meio detonado ali... Vocês conseguem ver o pedaço... E ele conseguiu abrir um buraco... Se ele é o teto de um corredor... Que é onde vocês finalmente entram... No Cadence of Vaults... Acho que é basicamente... Onde vocês... Os mapas ali... Muito provavelmente é desse lugar... O lugar mais... O lugar próximo aqui... Então... As pessoas não explicaram bem... Mas deve ser uma coisa desse tipo aqui... Sabe? Eu agradeço o guarda... Que nos escoltou até aqui... Falo que eu vim embora... E manda uns cumprimentos... Ao Shadow Lead... Ele espera um pouco mais acima... Sabe? Ele não desce no buraco... O corredor final... Onde vocês estão... Ele faz um sinal positivo... E volta... Para a posição dele... A ideia nossa... É explorar esse lugar agora... Quanto tempo ele iria... Basicamente... Para explorar um local desse? Olha... Sem mapa... Você pode... Tipo... Você acredita que... Seria um tempo... Razoável... Agora... Já que vocês tem alguns mapas... Sabe? O... TaqPreech de vocês... Ele consegue dar uma... Mais ou menos... Onde você pode ir... E alguns pontos... Que talvez... Sejam interessantes... Que vocês procurarem... Para que ele conseguiu ver... Dos mapas... Você pode adquirir... Hum... Tem algum assim... Que mostra... Criatura maligna... Vive aqui? Hum... Olha... Um ou outro... Às vezes até tem... O que vocês começaram? Eu marco um... Tá... Eu dou uma olhada em alguns... E meio que marco o caminho... Talvez... Para chegar... Em um desses daí... Tá... E eu falo para o pessoal... Ficar de olho... Em... Possíveis paredes falsas... Atrás de... Símbolos pregados nas paredes... Dois... Vocês vão... Tipo... Andar... Tentando encontrar... Alguma coisa... Basicamente... Nos mapas... Olha... Eu tenho... Né... Essa questão... Está muito parecida... Com a do... Apóteses... Tipo... Atrás de um dos vaultes... Tem um símbolo misterioso... Estou procurando... Esse símbolo misterioso... Atrás de um dos vaultes... Resolvendo necessariamente... O que é esse símbolo misterioso... Então... É um grande mistério... A questão é... Tipo... Vocês vão simplesmente... Explorando... Como se tivesse... Tipo... Uma dungeon... Sabe... Ou vão... Fazer alguma outra coisa... Os mapas... Que a gente tem... Exatamente... O que a gente tem... De informação dos mapas... Exatamente... Olha... Muito e... Muito e nada...